Um dos conteúdos que eu fazia nas minhas lives, né, e que agora meio que se perdeu enquanto eu não voltar a fazer, eram os vídeos de melhores do mês. E eu não fiz os melhores de janeiro e agora fevereiro passando também acabei não fazendo, né, não tem essa live. Então eu vou fazer em forma de vídeo e vou lançar pra vocês agora aqui nos domingos, né, enquanto eu não voltar com as aparições públicas, por assim dizer. Esses vídeos mostram quais foram os meus perfumes favoritos daquele mês, especificamente nas lives era meio que um recapitula do mês, né, onde eu dava uma reforçada no conteúdo que passou, né. Então tem várias fragrâncias aqui, tem importado, tem masculinos, tem femininos, dessa vez não tem nacionais, né, mas tem bastante perfume legal, bastante coisa que vocês gostam. Enfim, vamos mudar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né. E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Só um adendo aqui antes de qualquer coisa. Os perfumes aqui não estão em ordem de menos favorito a mais favorito, etc e tal. Tá só separado por empresa, basicamente, né. Porque na live eu fazia essa apresentação de empresa por empresa, assim, né, dando destaque pra cada uma e a gente vai seguir essa receita aqui no vídeo, né. Vamos começar então com a Valentino Viegas, que trouxe dois perfumes aqui. Um inédito, feminino, que eu ainda não havia resenhado e um que já fez sucesso e eu resenhei novamente. Vou começar aqui pelo masculino, que é o Aqua de Vale, contratipo do Aqua de Giorgio Armani. O Giorgio Armani, como eu sempre falo, é um perfume que é muito emblemático, faz muito sucesso. É uma das fragrâncias mais vendidas até hoje, desde a época de lançamento. Ele foi um dos primeiros perfumes a trazer aquela vibe aquática, junto com nuances cítricas e assabonetadas. Mas ele também é um perfume floral, é um perfume almiscarado, é um perfume bem completo. E que, usando no dia a dia, pra um usuário comum, é uma fragrância bem simples e extremamente agradável. Mas pra quem gosta de estudar perfumes, pra quem gosta de detalhes, é uma fragrância que oferece uma vasta gama de coisas pra você captar. Porque ele tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Mas no final das contas, é uma fragrância super agradável, bastante versátil. É um perfume que casa maravilhosamente bem com o calorão, com o verão, com o clima mais árido. Ele não desana no calor. E tem aquele calcanhar de Aquiles, que são as notas aquáticas, né. Eu, particularmente, não sinto cheiro de clara de ouro aqui nesse perfume. Corre o risco, embora eu ache que seja pequeno, de você acabar sentindo. Então, na dúvida, vai atrás de um decante. Ou tenta experimentar o Aqua de Jot mesmo, porque tem em todo tipo de loja de perfumaria. É um perfume muito popular, né. Se você sente esse cheiro no perfume. Se você sentir, aí eu não tenho como recomendar, compra mesmo. Mas, se não, você vai ser brindado ali com uma fragrância maravilhosa pra você usar no dia a dia. Teve também a resenha do Valentine, que é o contratipo do Delina. Delina, não tem como. É um dos meus perfumes femininos favoritos de todos os tempos. É uma das minhas fragrâncias favoritas também de todos os tempos. Um perfume que combina rosas, lixia, baunilha, musky. Um perfume muito agradável. Tem uma boa versatilidade. É bastante potente. É uma fragrância marcante. De fato, um perfume que as pessoas conhecem e reconhecem. Conseguem reconhecer. A minha mãe usa o Valentine como uma assinatura lá na escola dela. E ela é bem conhecida por conta do perfume. E é uma fragrância que sempre que a gente sai, quando a gente se vê, ela tá sempre usando. É um perfume que fica horas no ar e ela passa, etc e tal. Dá pra sentir. É um perfume muito gostoso, muito agradável. E que traz essa desenvoltura, essa coisa envolvente vindo da rosa, da lixia. Aquela rosa mais sedosa. Uma lixia que traz um frutado, suculento, levemente adocicado. A baunilha também docinha e cremosa no fundo do perfume. Um toque de musky, né? Muito gostoso, potente. E se você gosta de fragrâncias com rosas, a Valentine é uma excelente opção. Na terra temos um representante mais estrondoso representante, que é o Lael, outro tipo do Danhill Icon. Lael é um caso muito curioso, porque é um perfume que eu não tinha nenhum conhecimento, nem dele, nem da fragrância importada. E muita gente vinha no canal, pedir pra eu resenhar, pedir pra eu fazer vídeo a respeito dele. E quando eu experimentei, foi uma coisa assim, absurdamente. Foi um casamento perfeito. Tanto é que eu usei bastante, né? É um frasco aqui de 70ml e foi metade, um pouco mais disso. É uma fragrância limpa e fresca, mas você tem a toranja misturada com o Neroli, que dá um cítrico levemente amargo. Mas tem aquela nuance limpa do Neroli bem presente e o fundo dele é um fundo sujo. É um fundo musk, couro, madeiras. É um fundo mais pesado, mas que não diminui a versatilidade da fragrância. É um perfume bem exclusivo, bem diferente. Se você faz muita questão, por exemplo, de ter um perfume que seja diferente do que os demais usam, mas ainda assim agradável e comercial, o Lael é uma excelente opção. Fresco, versátil, elegante, diferenciado, potente na medida certa. É uma fragrância que eu realmente recomendo que vocês conheçam. Tem um bolseirinho ali, né, do hype do baralho, que ficou inacreditável. É uma fragrância ímpar. Nos importados, tivemos o Polo Blue Gold Blend nesse decante aqui, que tem exclusivamente um chorinho, né? Polo Blue Gold Blend é praticamente o Blood Chanel da Ralph Lauren. Você tem um DNA do Polo Blue, aquele pepino com melão, alguma coisa aromática, mas você também tem o gengibre, tem o incenso, tem uma coisa levemente a saponácea. O incenso, apesar que eu faço essa comparação com o Blood Chanel, o Polo Blue Gold Blend, ele traz alguma coisa também que lembra o Aqua de Jó profumo, que foi descontinuado. E parece que o Polo Blue Gold Blend também foi descontinuado. Mas ainda assim, tem decante dele lá na SG Importados, caso você queira conhecer ou ter um restinho para você lembrar, né, na sua vida. Uma fragrância elegante, envolvente, um perfume classudo. É, na minha opinião, o melhor Polo Blue de todos os Polo Blues que temos por aí. A performance dele também é muito legal. É uma fragrância que traz versatilidade e desenvoltura. Não chega a ser um DNA muito exclusivo, que combina algumas coisas de algumas fragrâncias bem populares, mas é um perfume muito, muito, muito gostoso. Na In the Box, tivemos o L'Absolu Perfume, que é o contratipo do O'Boss The Scent Absolute. Também um perfume para quem quer exclusividade, para quem quer ter um cheiro que é diferente dos demais. Aqui, a gente tem uma fragrância fresca e versátil, amadeirada, com destaque para a Maninka. Maninka que é uma fruta africana, se encontra em pouquíssimas regiões da África, e que é o protagonista desse perfume. Essa Maninka vai trazer nuances frutadas, levemente amendoadas e tostadas, algo meio maracujá, algo meio achocolatado também, mas sempre muito fresco, muito aberto, muito aerado. Uma fragrância que você consegue usar no dia a dia tranquilamente, que tem bastante versatilidade, e que o mais importante é que tem esse cheiro diferenciado, esse cheiro exótico. Se você gosta mesmo de chamar a atenção por estar usando uma fragrância que é diferente dos perfumes das demais pessoas, ele é uma ótima opção, ainda que ele seja bastante comercial. Recomendo muito que vocês experimentem, que vocês conheçam, porque esse negócio de Maninka chama bastante atenção, porque você tem acesso aqui a uma matéria-prima, por assim dizer, é muito incomum. Então, fica legal para você que quer estudar também perfumaria, ter acesso a coisas diferenciadas. O Lab Solu é um perfume diferentão, ainda que bem comercial. Da Asa temos o Red Tobacco, que é, aliás, o Red Explosion, que é o contratipo do Red Tobacco, de Mancera. O perfume, até então, mais potente da casa, o Red Explosion, é uma bomba de tabaco, um tabaco com baunilha e especiarias. Esse tabaco, ele é curioso, porque ele tem uma nuance meio plástica, assim como tem no Mancera. Não é uma cara que é tipo, ah, é muito sintético, porque o Red Tobacco tem um cheiro bastante sintético. É uma saída agressiva, uma saída que vai te pegar desprevindo, se você, ainda que você esteja acostumado com fragrâncias bem potentes, a força que esse perfume tem na saída chega a afugentar alguns narizes mais despreparados. Se você é acostumado com uma milha, um two and two, essas coisas mais levinhas e cheirão desse aqui, o seu nariz, corre o risco do seu nariz cair do seu rosto. Então, é um perfume que eu recomendo muito a descrição, muita parcimônia também na hora das borrifadas, a não ser que você vá para uma balada. É uma fragrância baladeira, um perfume invernal, não é um perfume para você utilizar no calorão, definitivamente, mas é uma fragrância que chama a atenção pela qualidade, pela quanta de camadas, pela complexidade do perfume, pelas nuances, e pela secagem que vai mais para um lado agradável, mais abalilhado, até levemente gourmand. É um perfume muito exótico, é potente, se você faz questão de ter uma fragrância potente, o Red Explosion cumpre bem essa função. A Nuancello trouxe dois lançamentos muito legais agora para o mês de janeiro, começando com o Eliora, uma das melhores fragrâncias da casa, sério concorrente do Mystic Fair, que para mim é o melhor perfume da Nuancello. Aqui é mais uma fragrância com rosas, mas você tem aquela rosa, uma rosa um pouco mais vistosa, espessa, aveludada, uma rosa mais densa e encorpada, mas muito simples. Um perfume que traz a rosa do começo ao fim, com leve nuances cítricas, bem discretas, e um fundo mais amadeiradinho. Um perfume que tem essa rosa sensorial, aveludada, camurchada, meio vinílica também, tem um certo dulçor que vem dela aqui no perfume, mas nada muito impactante. É uma fragrância diferenciada. Contra a tipo do Rose de Chine, rosa da China, em teoria seria mais do mesmo, mais um perfume com rosas, com aquele DNA de rosas que a gente já conhece, mas ele é feito de uma forma tão primorosa, tão bem feita, que na verdade ele supera as outras fragrâncias com rosas que a gente tem por aí para concorrer com ele. Junto com o Fairy e o Mystic Fairy, o Eliora é o melhor perfume da Nuancello. A Nuancello destrói em termos de fragrâncias femininas. São perfumes muito bons e o Eliora é muito gostoso e é bem, bem potente. Se você faz questão de ter uma fragrância potente no seu portfólio e gosta do cheiro de rosas, o Eliora é uma das melhores opções. Recomendo muito que vocês experimentem. E tem também o Royal Garden, que é a contra-tipo do Creed Milésimo Imperial, perfume de nicho. Aqui você também tem um cheiro bem exclusivo e diferenciado, mas que é, na verdade, meio que um megazord de vários perfumes num só. Você tem um aspecto frutado que lembra o Sedrabo Azee, que lembra o Polo Blue também. Tem uma coisa aquática salina que lembra um pouco o Bulgari Aqua. A parte salina já é um pouco mais o DNA, de fato, do Royal Garden. Tem um fundo levemente almascarado e um tanto quanto esfumaçado na saída, que vai lembrar, de forma bem abstrata, talvez o Creed Aventus ou alguma outra fragrância que tenha essa mergulha mais esfumaçada. Mas é uma saída que assusta um pouco. Porque, assim, o Royal Garden tem uma saída mais esfumaçada, mais densa, mas a secagem, ele fica praticamente nada esfumaçado. Você vai sentir bem lá no fundinho, algo esfumaçado assim. Tipo, 5% do perfume. Mas você vai ter várias outras nuances aqui no perfume. Não tem cheiro de clara de ovo, ainda que seja uma fragrância aquática. O clara de ovo passa bem longe. O aquático dele aqui puxa mais pra esse lado salgado, de fato. Parece como se você estivesse sentindo cheiro de um shower gel e tivesse alguma coisa de sal ali em ele. É um perfume exótico, diferente. Performance muito boa também. Não diria que ele é um perfume fácil de agradar, mas se você conhece algumas fragrâncias que vão nessa vibe, se você gosta muito e quer a união dessas qualidades num perfume só, aí sim, o Royal Garden acaba sendo uma fragrância feita à mão pra você. Um bespoke, por assim dizer. Ficou muito bom esse perfume. Ficou muito interessante. Eu sei que o custo dele é um pouco mais elevado, né? É uma fragrância que custa 200 reais, mas que entrega, de fato, uma qualidade de perfume nessa faixa de preço. Aliás, ele tem até uma qualidade superior, né? Os contratipos têm um custo-benefício muito alto. Então, se você está procurando ter só um perfume na sua coleção, quer exclusividade, quer um perfume com potência também, o Royal Garden é uma excelente opção. Tá certo? E esses foram os melhores perfumes de janeiro, né? Esse vídeo aqui é de janeiro e fevereiro, parte 1, parte 1 de janeiro. Deixa aí nos comentários qual desses aqui que eu falei que vocês conhecem, qual desses vocês gostam, né? E dá uma procurada lá no canal também, os vídeos que eu fiz de janeiro, quem ficou de fora que você acha que merecia estar aqui. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo. Entramos a partir de R$2,99, é o que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. E não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente domingo. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.